Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Lu Lamper e nós vamos fazer hoje esse modelinho. É uma máscara dupla face, mas só quero explicar uma coisa, gente, tá? É assim, o objetivo aqui é dar a opção pra você ter uma cor aqui com uma estampa e outra aqui também. Que às vezes a gente quer sair com uma corzinha diferente da máscara, né? Então, a ideia é essa, tá? Porque se você for usar essa máscara e quiser usar do outro lado, vai ter que lavar antes, muito bem lavada, passar ferro pra poder usar o outro lado, tá? A ideia, como eu falei, é só essa mesmo de a questão das cores, né? Que a gente às vezes quer mudar as cores, né? Quer usar uma máscara de cor diferente e tal, essa aqui tem essa opção, tá? Ela é muito bacana, olha, uma máscarazinha que fica assim, com as preguinhas, aqui também, ó, tá? Então, o molde dela é muito simples, mas no passo a passo eu vou ensinar a fazer o P, M, G e GG, passar as medidas direitinho. É uma máscara que dá pra você cortar no próprio tecido já e fazer, confeccionar. E também tá em PDF, os quatro tamanhos, P, M, G e GG, aqui abaixo, tá? Só é clicar no link e imprimir. Nós temos o grupo do Lamper Moldes, né? O link também está aqui abaixo, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Só é clicar nesse link e pedir participação que eu aprovo. Mas se você não é inscrito no meu canal, não quer participar do grupo, mas gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá bom? Um grande beijo para os meus seguidores, obrigado pelo carinho de vocês, pelos comentários. E realmente eu tô sempre pensando em fazer o melhor, né? Mostrando sempre, sem se condenar nada. O que eu mostro aqui é do jeito que eu costuro, é do jeito que eu faço, tá? Me sigam no Instagram, vejam as minhas redes sociais que estão aqui abaixo também. Um grande beijo para vocês e vamos começar. Gente, pode fazer isso que eu vou fazer aqui direto no tecido. Mas quem faz para vender, melhor ter o molde, né? Então, vão precisar cortar um retângulo de 14 por 16 centímetros. Esse aqui é o tamanho G que eu uso. Aqui é dobra do tecido, tá? Então, agora dobra aqui, ó. Na posição dos 16, você vai dobrar ao meio. Dobrou ao meio. Aí você vai medir dessa lateral onde fica a dobra do tecido. Vai colocar... Medir aqui 7 centímetros. 7 centímetros. E aqui na dobra, que é a lateral... Isso aqui é a parte central, né? E aqui é a lateral. Você vai subir 4 centímetros. E vamos só fazer isso aqui, olha. Aonde marcou os 7... Para os 4 centímetros, faz isso. Esse aqui já é o molde, tá? Só é cortar. Agora eu vou mostrar pra vocês, já que é tão rápido, os outros tamanhos, com as medidas. Essa aqui é o tamanho P. Você vai cortar... 11,5 por 13 centímetros. Aí você dobra. Esse aqui é o P, tá? Dobra. Olha, esse aqui é a dobra do tecido. Você vai medir... Dessa base pra cá, os mesmos 7 centímetros. Aqui, na dobra, onde é a lateral, você vai medir 3 centímetros. E você faz isso aqui. Tá? Isso aí é cortar. Agora vamos pro M. O M, você vai precisar cortar... 13 por 14,5 centímetros. Dobra ao meio. Aqui é a dobra do tecido. Olha. Você vai medir daqui... Pra cá também, 7 centímetros. Só que aqui na dobra, onde vai ficar a lateral, você vai medir... 3 centímetros e meio. E faz... Isso aqui. E corta. O tamanho... GG. Você vai precisar cortar. 15 por 16 centímetros. Dobra. Observe que eu tô fazendo até no papelzinho rascunho, tá? Que eu tenho aqui em casa. Aqui é a dobra do tecido. Aqui. Você vai medir também 7 centímetros. E aqui nessa dobra, você vai medir 4 centímetros. Só é... Fazer isso e cortar. Pronto. Tem as opções aí, tá? E o procedimento vai ser o mesmo que eu vou ensinar agora no G. Ok? Então, o molde tá pronto. Agora vamos começar aqui. Tô fazendo o G, tá? Olha. Olha como é que eu dobrei o tecido. Dobrei uma vez e dobrei pra cá novamente. Deixa eu colocar esse aqui, gente. Que é mais fácil pra vocês verem, né? Que é esse. Olha. Dobrei. A largura que é a largura do rosto, né? Dobrei novamente. E aí, peguei aqui a dobra do tecido. Ó. Aqui o molde. Dobrei assim e cortei do mesmo tamanho. Tá? Fiz isso nas duas peças. E aí, vocês vão fazer em todos, tá? Os tamanhos. Agora vamos fazer isso aqui. Dobra. Ao meio. Dobrou ao meio. Mede. Vamos fazer isso nas duas peças. Olha. Mede. Dessa base pra cá. Dois centímetros. Aqui embaixo também. Dois centímetros. E aonde marcou dois centímetros. Vamos marcar um centímetro aqui. E aqui também. Aí, é costurar. Aqui nesse um centímetro e aqui também. Depois que costurar... Por exemplo, eu costurei aqui, né? Aqui. 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 E aqui. E aqui. Eu abro. E vou abrir isso aqui. Olha. Onde tem essa marcação aqui, eu vou trazer junto com a costura. Pra centralizar bem. E vou passar bem a ferro. Depois que eu fizer essa costura. Passa bem certinho, tá, gente? Fica bem bonitinho. Aí, fez isso. Assim. Abriu, né? Isso aqui. Aí, marca. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Pra vocês verem melhor. Pronto. Aí, dessa dobra aqui, vocês vão marcar dois centímetros novamente. Daqui pra cá, olha. Dois centímetros aqui. E dois centímetros aqui. Tá? Fazer a mesma coisa desse lado também. Marca dois centímetros. E dois centímetros aqui também. Aqui embaixo. Aonde marcou esses dois centímetros... Olha, isso aqui já tá passadinho a ferro. Já fiz a costura aqui, né? Quando eu falei. Aí, pega isso aqui, olha. As duas marcações. E traz até aqui. Olha. Aí, fica assim. Tá? Junta com essa dobra aqui, ó. Faz dos dois lados. E passa uma costurinha aqui, um alinhavo aqui em cima. Tipo alinhavo, tá? Fica assim, ó. Observe aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso. Ah, deixa eu dar logo o tamanho do elástico, tá? Pra vocês. São duas peças... Estou usando o número seis. Pra esse tamanho aqui, que é o que eu uso, 12 centímetros de elástico. Ok? Gente, vou mostrar pra vocês como eu fiz. Olha. Olha como é que ficou. Tá? Falei pra vocês, olha. Quando marcar, tá? Acho que eu esqueci de falar. É pro lado direito do tecido, tá? Olha, eu fiz a costurinha aqui. Aqui embaixo também. E fiz essa outra marcação, só que eu não fiz aquela costura, tipo alinhavo. Resolvi fazer assim. Peguei as marcações, eu li, passei a ferro, né? E costurei aqui também um centímetro. Fiz em todas isso aqui. Aí, ficou assim, tá? Olha como é que fica. Igual isso aqui. É muito importante que fique, olha, certinha, tá? As pregas. Que é pra ficar uma peça bonita, né? É uma peça simples, mas se você dá esse toque assim, ela fica bem elegante, fica bem bacana. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Observe agora. Vamos colocar direito com direito. Aqui. E vamos juntar... Essas pregas. Olha, com a outra parte, essa aqui. Junta direitinho. Olha. Ó, bem assim. Fazer isso dos dois lados, tá? Olha, tem que ficar juntinhas, assim, ó. Tá? Que é uma máscara dupla face, tem que ficar bonita também, né? Os dois lados, olha. Fica assim, esprega juntinha. Eu vou fazer isso do outro lado. Nós vamos passar uma costura, pezinho de máquina, o pezinho da minha máquina é 0,75. Nós vamos começar aqui, termina aqui, aqui também e termina aqui. Depois, desvira, dobra as laterais, tá? E inseri o elástico. Depois que desvirar, né? Aí, insere o elástico de um lado e outro do outro. Aí, vai passar uma costurinha por cima, né? Costurinha rente, que eu sempre faço. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, vocês sabem essa pontinha que fica aqui? Eu arredondei, tá? Coloquei, cortei só aquelas pontinhas mesmo pra deixar arredondadinho aqui. Tirei aquelas pontinhas, ó. Daqui das laterais, tá? Onde fica as pregas. Então, vamos lá. Começar com o pezinho de máquina. 0,75, né? A pezinha da minha máquina, a máquina doméstica. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Vamos lá. Gente, ficou assim, tá? Olha, desvirei, dobrei as laterais e inseri o elástico. Aí, eu passei uma costurinha rente em toda a volta. Então, ela ficou assim. Olha como ela fica bonita. Tá aí, gente. Fica assim, tá? A máscara. Ela já tem na internet por aí, né? Sim. A parte que eu falei pra vocês, que tem que arredondar um pouquinho, tá aqui, ó. Tá? Deixa eu medir agora, Flávio. Dezoito centímetros e meio. Altura, 14 centímetros. Lateral, um pouquinho menos de sete centímetros, tá? Coloca sete centímetros. Então, agora eu vou colocar no rosto, pra vocês verem como fica. Tá bom? Então, gente, tá aqui a máscara. Olha como ficou bonita. Tá? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, pelos comentários. E até o próximo vídeo. Se cuidem. E aí E aí E aí E aí